Yasmin? Cortando o dedo. O que? Cortando o dedo? Como assim? É só... O que é isso na sua boca? Isso não. O que? Isso não. O que é isso na sua boca? Isso não. Você aprontou alguma coisa, Yasmin? Sim. O que você fez? Eu fui lá na boca do outro. O que é isso na sua boca? Foi do lado. O que ele fez na sua boca? Foi do lado. O que ele fez na sua boca? Que ele deixou tão vermelha. Vermelha. O que é isso na sua boca? O que é isso? O que ele fez na sua boca? O que ele fez na sua boca? Você já tá aprontando? O que ele fez na sua boca? O que ele fez na sua boca? Você aprontou alguma coisa? Não. Você andou mexendo na... Não. Você andou mexendo no guarda-olha da mãe? Não. Você fumou? O que ele fez na sua boca? O que que você fez? O que que você fez? Você comeu batom? Deixa eu ver sua boca. Mostra os dentes. Tem certeza que você comeu um batom? E as minhas batom da manhã é novo. Eu não acredito que você comeu meu batom. É comer? Não é de comer. É de passar. Talvez.